Pessoal, passando aqui para avisar para vocês que amanhã, dia 9 de julho, a partir das 9 horas da manhã, o Vinícius Mendes, o desenvolvedor do plugin Fast Web Stories, vai estar liberando uma super oportunidade para você que ainda não tem o plugin Fast Web Stories. Ele vai estar liberando por um preço promocional somente amanhã, dia 9 de julho, das 9 da manhã às 9 da noite. Então, se você ainda não tem o plugin Fast Web Stories ou se você ainda não tem também o Fast Jim, ele também vai estar em oferta. Então, você pode estar criando Web Stories limitados no seu site, tem licenças ilimitadas, pegando ele pelo preço promocional. Vou estar deixando o link aqui abaixo para você entrar e cair no grupo VIP, onde você vai ter acesso somente dentro desse grupo a esse preço especial. O preço oficial do plugin é R$297 e somente amanhã, das 9 da manhã às 9 da noite, ele vai estar disponível por R$197. Você pode parcelar em até 12 vezes e você pode também comprar juntamente com o Fast Jim com um preço promocional. Então, se você quer comprar o plugin gerador de Web Stories, o Fast Web Stories, e você não teve a oportunidade de comprar nas outras ofertas, corre que amanhã você vai ter essa possibilidade. O link do grupo está aqui abaixo, se você tiver ficado com qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Aqui no meu canal tem vários tutoriais te ensinando, desde como você instala, como você cria os Web Stories, todo um passo a passo. Então, eu tenho vários tutoriais aqui no canal que podem estar te ajudando. Então, se você me segue aqui no canal e quer aumentar o tráfego aí de pessoas organicamente, vindo lá do Discover do Google, para dentro do seu site, corre, aproveita que o Fast Web Stories vai te ajudar bastante a aumentar os acessos aí de pessoas dentro do seu blog. Então, corre, o link está aí abaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e